Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Chega mais perto. Hoje vamos falar de um tema impressionante. O título que vamos tratar hoje é Eu vi a tumba vazia, com base em Mateus capítulo 28, de 5 a 7, que diz assim Mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito Vim de ver onde ele jazia, e depois depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos E vai adiante de vós para a Galileia Uau! Esse é um texto realmente impressionante Sabe que Jesus Cristo, quando veio a esse mundo e nasceu de Maria Ele tinha um propósito muito claro, que era morrer na cruz, ressuscitar e salvar você e eu Isso é o que estava profetizado, este era o propósito de Cristo Como você já sabe, Jesus passou por muitas coisas, por muitas perseguições, por muitas provações Até chegar ao Getsemane e depois até chegar ao Calvário Mas pensa comigo uma coisa, o sofrimento de Cristo foi intenso o tempo todo Só que aumentou ainda mais a partir do Getsemane Quando ele foi traído por Judas através daquele beijo E quando ele orava em angústia de alma e transpirava sangue do Getsemane Conforme está no livro de Lucas E saindo dali preso, Jesus então é levado para o julgamento de madrugada E um julgamento injusto, errado, Jesus foi condenado E assim ele tomou o lugar de Barrabás, que deveria ser o bandido a ser morto E como não havia mais tempo, então eles pegaram a cruz de Barrabás e colocaram sobre Jesus Jesus estava numa situação muito difícil, sangrando muito, sendo realmente torturado Havia uma coroa de espinhos na cabeça dele, havia uma cruz pesada nas costas Ele tinha sido agredido, chicoteado E Jesus então tinha sido cuspido, despido, zombado Humilhado e rejeitado, como está lá em Isaías 53, de 1 a 7 Jesus então caminha dessa forma pela via dolorosa Ele cai, levanta, cai, levanta e segue a sua missão Até chegar ao Calvário Lá no Calvário ele é crucificado Com pregos nas mãos e nos pés Ele morre entre dois ladrões Na hora da sua morte, um dos ladrões se arrepende, se converte e alcança em Jesus a salvação Tremendo, né? Extraordinário isso E aí Jesus então, em seguida, diz as suas últimas palavras E finalmente diz, pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito Está consumado e morreu Quando Jesus disse que estava consumado Então Jesus estava dizendo assim, está pago, está resolvido o problema Aí ele morre Em seguida, Jesus foi sepultado E ao terceiro dia ele ressuscitou Agora analisa comigo esse detalhe Quando Jesus foi sepultado Os homens, soldados e líderes Colocaram sobre a porta Da tumba Uma baita de uma pedra A tumba de Cristo era numa rocha Não na horizontal, mas na vertical E aí colocaram Jesus Adentro do seu corpo, sepultado lá E na porta, uma baita de uma pedra Porque eles pensaram assim, talvez alguém roube o corpo de Jesus E diga por aí que ele ressuscitou Então nós vamos garantir que ele não saia daqui Quanta ignorância Os soldados estavam ali Naquela pedra havia o selo romano Havia todo um aparato de segurança para Jesus não sair da sepultura O que eles esqueceram É que ali estava o rei dos reis O senhor dos senhores Ali estava o todo poderoso O salvador do mundo Aquele que fez todas as coisas Com as suas próprias mãos e com as suas palavras Ao terceiro dia Então Deus dá uma ordem e diz Jesus, levanta-te E Jesus então ressuscita ao terceiro dia E quando ele ressuscita Foi algo tão extraordinário Tão sobrenatural Que aquela pedra foi arremessada longe Os soldados caíram desmaiados E Jesus sai da sepultura vitorioso Vencendo Como alguém que venceu a morte Venceu o pecado Venceu o maligno Jesus sai dali Glorificado, transformado, ressuscitado Incrível, maravilhoso E Jesus então Depois que ele sai dali Ele aparece para aquela Maria Ele aparece para Pedro Ele vai aparecendo para algumas pessoas E voltando ao texto De Mateus 28 Veja o verso 5 outra vez Mas o anjo dirigindo-se As mulheres disse Não temas Porque sei que vocês buscam a Jesus Que foi crucificado As mulheres tinham ido lá para ver E o verso 6 fala assim E o anjo disse Ele não está aqui Ressuscitou Como havia dito Uau As mulheres foram lá Para ver o corpo de Jesus Para ver a tumba E Jesus havia ressuscitado No primeiro dia da semana De madrugada Jesus não estava mais ali Estava vivo Aí ele apareceu Para um aqui Para outro ali E finalmente apareceu Para os discípulos Reunidos Naquele cenáculo Sim Jesus ressuscitou A tumba está vazia Sabe que Se Jesus tivesse Morrido na cruz Mas não Tivesse ressuscitado Não teria acontecido A nossa salvação A salvação Deveria ser alcançada Pelo sacrifício Pelo sofrimento Pela morte Pelo sepultamento E pela ressurreição E Jesus ressuscitou Amém? Veja Imagina o brado de vitória Em todo o universo Imagina o brado de glória Em todo o universo Os anjos Deus Os seres de outros mundos Não caídos Todo mundo vibrando Comemorando E dizendo Aleluia Jesus ressuscitou Sim, ele ressuscitou Eu já estive Em Israel E entrei Na tumba de Cristo Foi o momento Mais emocionante Da minha vida Você chega ali Tem uma fila Sempre tem uma fila Para entrar E ver o túmulo Vazio de Jesus Chegou minha vez Logo na entrada Tem uma porta E em cima da porta Tem uma frase Que está na Bíblia E a frase é Ele não está aqui Ressuscitou Uau Glória a Deus Então você entra E percebe Que a tumba está vazia Eu vi a tumba vazia De Cristo Eu entrei lá Sentei no chão Da tumba E de fato Eu sou testemunha De que a tumba dele Está vazia Jesus ressuscitou Meu amigo Jesus ressuscitou Minha amiga Ele está vivo Ele ficou na terra Mais 40 dias Depois voltou para os céus E agora Jesus intercede Por nós No santuário celestial A direita do pai E em breve Muito em breve Ele vai voltar Para nos buscar E nos levar Para o reino Da eterna felicidade Oh que benção Você gostaria também De receber de Jesus O perdão A salvação E a eternidade Se você gostaria Levante a sua mão E diga Eu aceito Eu quero Eu gostaria Eu vou orar Por você Já já Mas depois Que você ver Esse vídeo Você pode ir No youtube E você procura Ali Coloca o meu nome E coloca Mensagens gravadas Em Israel E você vai encontrar Esse vídeo Em que eu estou Dentro da tumba Vazia De Cristo Jesus Impressionante Não é? Pois é Hoje É o dia De nós tomarmos Uma decisão O mesmo Jesus Que morreu E ressuscitou É o mesmo Jesus Que deseja Ressuscitar Em você A fé A esperança E a salvação Estou falando Com alguém Que se afastou De Jesus Alguém que se afastou Da igreja Alguém que abandonou A bíblia Alguém que abandonou A fé Abandonou a oração Hoje é dia De você voltar Volte para Deus Tome uma decisão Hoje De começar Uma vida nova Porque Jesus Está vivo Intercede Por você E por mim E em breve Voltará Para nos buscar Amém Eu vou fazer Uma oração Agora Mas depois da oração Procure uma igreja adventista Do sétimo dia Mais perto da sua casa Diga ao pastor Aos anciãos Que você é meu convidado especial Vai ser uma benção Oremos Senhor nosso Deus Obrigado Porque Jesus morreu Mas Jesus ressuscitou Obrigado Porque a tumba Está vazia Porque Cristo vive Intercede por nós E em breve Voltará Louvado seja o teu nome Em nome de Jesus Amém Amém Gostou do vídeo? Então por favor Dê o seu like Curta o vídeo Se inscreva no canal Comente esse vídeo E envia Para um amigo Para uma amiga Para os seus contatos Deus te abençoe E até o próximo vídeo Se Deus quiser Amém